Olá, eu sou Cássia Faria, especialista em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esse é um canal que posta áudios de sessões de hipnose regressiva. Essas sessões são realizadas online, via Skype, e alguns dos clientes permitem, sem serem identificados, a postar trechos. Eu começo por um trecho da anamnese, algumas perguntas que têm a ver diretamente com a questão de contato, Então, vamos lá. Começando primeiro pela anamnese, e depois um trechinho da sessão. Por que você me procurou? Quais são os seus objetivos com o meu trabalho? Eu te procurei porque eu comecei a ouvir os relatos no YouTube, e as pessoas felizes, assim, de estar ali conversando com você e tal, com resultado positivo. E eu sou uma pessoa muito curiosa, eu estou passando por essa vida, acho muitas coisas estranhas. O trabalho, ele vai no combo. Por exemplo, se você tem outra linhagem, e tem vida para... Porque com 55 anos você já esteve aqui muitas vezes. Mesmo tendo outra origem, você já esteve aqui muitas vezes. Nessas vindas e vindas você criou karma com os humanos, você virou praticamente humano. E no meu trabalho, pessoas com a sua faixa etária, eu tenho mais dificuldade de fazer essa reconexão. Por quê? Porque a linhagem entende que você já está mais para a humana, e que se perdeu ao longo das encarnações. E aí, nessa faixa etária de 55 anos, descobrir se tem outra linhagem, por que está no planeta. Se isso vai mais ajudar ou mais atrapalhar a sua vida nesse momento, as coisas também não acontecem. Então, é aquilo que eu já venho falando lá nos vídeos. Eu não tenho tido sucesso nessa questão de levar para a origem com pessoas com uma faixa etária maior. Entendeu? E a linhagem respeita. Eu já gostei de ser humano, já estou por aqui muito tempo. E a reconexão com a linhagem de origem vai ficando difícil. Tanto é que, normalmente, o que define uma pessoa ter outra linhagem? Lembra que você me conheceu há seis meses, mas só online e só nessa área. Eu tenho 30 anos de profissão, mas só nessa área, atendendo todos os dias com contato, eu tenho 13 anos online. Então, é muita gente. Esse canal que você vê lá já é o terceiro canal que eu estou na internet desde 2004, passando coisas. Eu tenho muita experiência dentro disso. O contato, ele acontece se a pessoa tem outra linhagem? O modo operante, a forma de abordagem das linhagens vai ser através do sonho e começa na infância. Por que na infância? Porque a criança tem menos filtro, ela não vai ficar achando que está louca nem nada. Então, eles vão indo, vão se mostrando através do sonho para a pessoa lembrar-se que tem outra linhagem. Por que? Que está aqui. Não está aqui para viver uma vida de humano. Mas, opta por viver uma vida só de humano, também eles têm que respeitar. E respeita. Então, eles vão aparecendo. De repente, a pessoa gostou do ser humano. O que eles fazem? Se afastam. A pessoa não vê mais em sonho. Praticamente nem lembra mais de sonho. Que é para nem lembrar-se de que tem outra linhagem, porque respeita as suas escolhas. Ou então, eu tenho outra linhagem, mas ao longo das minhas lindas e vindas como ser humano por aqui, eu já fiz acordos em plantes com outras linhagens. A minha linhagem também se afasta, não se mostra mais em sonho e eu fico ali. Então, quando eu venho para cá, o que acontece? Se tem o lixo emocional, a vida passada, de muitas vidas passadas, os vínculos kármicos, eu tenho que trabalhar isso aí e fazer toda essa limpeza. Tá, terminou. Próximo passo. Dentro do mesmo procedimento, vamos levar a linhagem. A linhagem vai dizer se tem implante em acordo, eu também tenho que retirar implante em acordo para levar na linhagem de origem. Normalmente, aí vem uma linhagem anfitriã. Você não acessa a sua linhagem de origem nunca mais. Se você estiver muito densificado no plano do humano ou estiver com algum tipo de implante em acordo. É porque assim, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, eu fiz uma lista de coisas para te perguntar, porque eu estou com muitos, alguns problemas nessa encarnação. Mas eu também, eu te procurei mais para saber sobre a linhagem. Mas de que vai me servir, né? Assim, essa linhagem. Não sei. A tua vida pode ser que esteja cheia de problema ou alguma coisa assim. Não sei se é isso que você está falando. Porque até agora você não apontou nada para mim. Perguntei se tinha trauma, disse que não. E uma série de coisas que você não apontou nenhum problema para mim até agora. De pesquisa. A pergunta que eu fiz foi essa, né? Quais são os objetivos com a sessão? Então, agora é a hora que você vai passar para mim o que você quer exatamente com a sessão. Agora, lembrando que a vida do ser humano, se tem outra linhagem e está aqui e se densificou com o humano, às vezes a vida do humano pode ficar bem difícil. Por quê? Porque eu tenho outra linhagem. Eu não vim aqui para ser humano. Mas eu quis ser humano. Aí, casei, me envolvi, tive filhos, blá, blá, blá. Criei, cara. Então, você só vai conseguir entender o que está acontecendo se você acessar a linhagem. Então, é muito mais fácil encarar. E vamos supor que faz a terapia de regressão. E se eu comandar para vir a linhagem e não ver a linhagem, também não vai rolar. Então, não tem problema nenhum. Então, tá. Acessando a linhagem dá para a gente entender muita coisa, né? É, claro. Com toda certeza. Entendeu? Dá para entender. A resposta está ali. O embrólio todo está ali, né? Porque é o que eu falo. Pessoas com a sua idade têm mais dificuldade de fazer a reconexão? Têm. Justamente por causa do acordo, está muito denso para você já ter vínculo. Mas vamos supor que chegou a sua linhagem e falou, bom, já deu tempo, acabou essa brincadeira aí. Você já reencarnou muitas vezes, criou vínculo, pegou gosto pela coisa, tudo mais. Acabou o seu tempo. Você está aí por um propósito. E é nessa encarnação que você vai fazer o fazer. Aí, o que acontece? Você vai entrar em contato direto, que é o que eu vou explicar. Mesmo tendo vida passada, uma série de coisas, pode ser que dê o contato direto. Eles fazem toda a limpeza, te explicam tudo a situação com os humanos. E se tiver implante, acordo, já faz todo o trabalho e já passa dali para lá a orientação para você. Do que você está fazendo aqui? Ah, ótimo. Aí vem toda a orientação, entendeu? A pessoa pode optar por ser humano, mas ela vai o quê? Ela vai sentir sempre que ela é estranha, ela vai sentir... Eu sinto isso aí. E aparece tudo que precisa aparecer, né? Tudo que a gente precisa saber, eles sabem. Exatamente. Se tiver no seu momento, se eles sentirem que você está pronta ainda nessa encarnação para fazer essa reconexão, esse retorno vai rolar. Se eles acharem que não, fala não, deixa quieto. É, eles vão mostrar só o que vem e você tem, né? É, exatamente. É isso aí. É isso aí, não tem que ter receio de nada, tá bom? Vamos ouvir agora um trecho da sessão. É, cabe... É grande. É, vejo os dois mais direitos. É pé grande? Tá, tudo bem. Pé grande e branco. É um pé esquisito. Parece mulher. Tranquilo. Fica tranquila. Podemos ir em frente? Parece perna de... Sei lá, parece pelo. Não sei se é pena. É um cinza. É cinza. É forte. É peito grande. Parece que tem umas detalhadas. Parece um pássaro. Agora vê a cabeça, como é essa cabeça? Parece um pássaro. Você pode estar entrando em contato direto, que é aquilo que eu falei, é a maior dificuldade que existe, é essa ponta aí. Porque o cérebro fica, será que é, será que não quer? Mas se você ficar nessa angústia ou nessa dificuldade, quem está à sua frente vai embora. Você quer ver ou não? Quero. Então vamos lá ver. Vamos contar de 1 até 3 para que a cabeça fique bem nítida aí. Se for um pássaro, não pássaro. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Ficou mais nítido? É um pássaro. Vou contar agora de 1 até 3. Você vai olhar e ver como é a face. Como é isso aí? Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê a face? Como é? É, tem um bico. Como está agora? Vê o olho? Não. Para ir em frente, o contato é através do olho. Contato telepático. Você quer ver ou não? Quero. Contar de novo para ir ficando. Já era para estar mais nítido, que talvez esteja você muito apreensiva e quem está à sua frente está se mostrando muito devagar. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê o olho? Está nisso um olho que brilha, verde, amarelo, esverdeado, bonito. Tem que ficar bem tranquilo, porque ele ou ela vai falar na tua cabeça. Pergunta para ele ou para ela. Quem é você e por que você está à minha frente? Quem é você que está fazendo na minha frente? Agora calma para ouvir a primeira coisa que vem na tua cabeça. Ai, 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 tem um monte que chega até aí e não vai em frente. Alguma coisa ele ou ela está falando na tua cabeça. Você que está com dificuldade de decodificar. Pergunta para ele. Eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem. Eu sou da sua linhagem. E ele disse que ele é o meu passado. Talvez você não esteja entendendo o que ele está falando. Mas enfim, pergunta para ele. Você vai me mostrar alguma coisa? Você vai me mostrar alguma coisa? Ele disse que quer me mostrar alguma coisa, mas que eu preciso acreditar mais. Exatamente. Ele quer me mostrar. Muitos chegam até aí e a linhagem vai embora e não rola. Você quer ver ou não? Quero. Então, diz para ele, eu quero ver. Já que eu estou aqui, vamos em frente. Eu quero ver. Já que eu estou aqui, vamos em frente. E eu preciso comandar? Pergunta para ele. Precisa. Vou comandar de um até três para que ele mostre para você o que ele quer mostrar. Quando não existe o diálogo, que a pessoa não está acreditando, eles vão começar a mostrar imagens. Então, vamos lá. Um, três. Como está agora? O que você vê? Eu vejo o céu. Cinza. Vejo o céu com um pouquinho de sol. E você vê esse céu como? No céu de cima, de baixo? Como é que você vê? No céu de cima. Estou olhando para cima. E ele está do teu lado? Está. Então, ele levou você para ver o céu. De que céu? De que lugar é esse céu que ele está te mostrando? Você reconhece esse céu? Já viu ele? Já. Esse céu é para o lugar onde eu vim. É. Ele diz que sim. Agora, volte-se para olhar no olho dele de novo, para tentar manter o contato. Vamos tentar mais uma vez. Pergunta de novo. Eu sou dessa linhagem? Eu sou dessa linhagem. Ele diz que sim. Ele diz que eu sou um pássaro. Um pássaro? É. Pássaro. Sim. Se eu sou dessa linhagem, por que eu vim parar no planeta Terra? Eu vim para aprender. Eu deixei bloqueado. Eu mesmo bloqueei. Eu mesmo atrapalhei. Desviei do caminho. Agora eu tenho que recuperar. Agora eu tenho que saber começar. Ele diz que você veio aprender. Mas aprender o quê? Você veio aprender no planeta Terra. Experiência na Terra. Eu não sou daqui. Eu tenho dificuldade em viver aqui. Eu sofro aqui nesse lugar. Eu vim para aprender. E eu vim para ajudar. Ajudar as pessoas. As pessoas que precisam de mim. Eu vim para aprender e ensinar. As pessoas serem boas. As pessoas têm atitude correta. Justiça. Amor ao próximo. A maldade deve sair desse mundo. Eu sofro com a maldade do mundo. Com matança. Com injustiça. Eu estou aqui para contribuir com energia positiva. Ajudar a equilibrar o planeta. Com a minha energia. Com a minha energia. Com eu sobrevoo. Eu vou em cima dos campos. Dos campos. Eu bato as minhas asas. E sobrevoo em volta dos campos. Em cima das cidades. E eu não gosto muito das coisas que eu vejo. E eu fico triste. Com a maldade. Com a poluição. O barulho. O barulho. Alto me incomoda. Eu gosto de cuidar. Cuidar com... Cuidada... Eu gosto de cuidar das coisas. Cuidada com o pensamento positivo. O pensamento positivo. De que o mundo vai ser melhor. Que esse planeta vai se curar. O planeta está sofrendo. Doente. E o planeta está muito doente. Mas eu preciso... Eu preciso controlar a minha mente. Meus pensamentos. Porque vai... Com o meu pensamento de paz. Eu vou conseguir equilibrar o pensamento ruim de muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu não posso me desviar do caminho. Não. Não posso me desviar do caminho. Um pensamento positivo de... Com a energia equilibrada. Que energia boa vai mudar. O planeta vai mudar. Vai mudar o pensamento de muitas pessoas que estão pensando errado. E o meu pensamento vai influenciar no pensamento da outra pessoa. Como eu vou ajudar as pessoas? Como? De que maneira eu vou ajudar as pessoas? Eu vou ter que tomar atitudes. Eu vou ter que... Como eu tomar atitude? Vou ter que... Começar a procurar... Órgãos de ajuda. E começar a participar. Aí mesmo onde você vive ou não? Aqui mesmo. Onde eu vivo. Não. Aqui também... E também vou começar aqui. São atitudes físicas que devem ser tomadas para que as pessoas começam a observar. Não preciso... Não é coisa muito grande. É uma participação. Eu vou trabalhar com outras pessoas. Eu vou participar. E não vai ser sofrido. Não vai ser difícil. Não. Mas vai ser de grande. De grande. Vai ser de grande. Para mim parece simples. Mas não é. Não é nada simples. Uma pequena atitude. Vai fazer uma diferença muito grande na vida de alguém. Na vida de alguém. Vai curar uma pessoa. E essa pessoa vai começar a fazer... Também vai virar uma corrente do bem. E as pessoas... E as pessoas... O bem vai se espalhar. E vai mudar o... E vai mudar o coração. Vai mudar a maneira. Um coração que era muito ruim. E que... Não é ruim. Negativo. Uma mente negativa. Vai começar a ter uma semente verde. Semente que vai brotar na mente daquela pessoa. E ela vai... Parece que vai ser devagar. Mas não vai... Vai ser uma coisa boa. Grande. Uma vai fazer uma mudança. Uma pessoa que era muito ruim. Vai ser uma pessoa. Diferente. O trabalho vai ser em outro lugar. Sim. O trabalho vai ser em outro lugar. Eu vou mudar daqui. Vou mudar daqui. Porque não vai adiantar aqui. Não vai adiantar. O que você tem para fazer aqui. Você vai fazer. E depois vai mudar. E vai com outra pessoa. Vai continuar o seu trabalho. Aqui onde você está. A minha filha tem outra linhagem. Minha filha tem outra linhagem. Minha filha tem outra linhagem. Você pode me dizer. Qual a linhagem da minha filha? Qual a linhagem da minha filha? Você pode dizer. Não responde. Meu filho tem outra linhagem. O seu filho tem uma missão importante a cumprir no planeta. O seu filho tem algo muito importante para fazer. O seu filho tem algo importante para fazer no planeta. O meu filho tem outra linhagem. O seu filho é... Ele quer falar... Eu quero ouvir. Qual a linhagem do meu filho? Qual a linhagem do meu filho? O seu filho tem a mesma linhagem. Ele tem uma missão muito importante para fazer no trabalho dele. Ele participa de... Ele está em silêncio. De repente... Não é para falar. Seu filho é aviário também. Ele também é uma ave. Ele tem a linhagem de ave. E tem uma missão. E ele está no lugar certo, então. Onde ele está, ele está no lugar certo. Sim. O meu filho está no lugar certo. Ele vai cumprir uma missão dele lá. Onde ele tem que cumprir. Ele tem uma missão. Ele não pode falar o que ele vai fazer. Ele está empenhado. Ele está empenhado em dedicar a vida aonde ele está. Bom. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar para ele em relação à sua vida de humana aqui? Você disse que tinha alguns problemas na sua vida de humana e tal. Você não quer expor aí para ele? Eu queria saber sobre minha vida. Se eu voltei à minha casa e eu muito quero. Eu posso perguntar? Eu vou ter minha casa. Eu vou ter minha casa do jeito que eu estar na sua mente. Onde eu vou morar? Na Flórida. Eu vou continuar o trabalho. Onde ele está dizendo que precisa de você falar. Acomandar a sua voz. É conexão. Tá, mas eu preciso saber conectar com o quê? Ele está dizendo. É que é difícil a conexão sua com ele. Então fica difícil para eu comandar aqui. É um conjunto de três que forma uma mente. O que ele quer que eu comando? Que você entenda o que ele está dizendo? Que comande para ir para algum lugar, para te mostrar alguma coisa? O que ele quer que eu comande? Você quer me mostrar algum lugar, alguma coisa? Ele diz que sim. Eu vou comandar então para que ele te mostre o que ele quer te mostrar. Vamos lá. Um, dois, três. Como está agora? O que mostra para você? Eu vejo uma imagem de um feio, uma espécie de... Parece uma árvore de luz. Não é uma árvore, é um objeto, uma imagem de... Parece que está saindo os feios de dentro dela. Enfim, está muito estranho isso. Está muito emperrado. Não é assim que toma você. Mas enfim, eu estou com toda a paciência do mundo aqui tentando entender o que está acontecendo, mas está difícil para mim. O que vale, assim, não é tanto ficar mostrando imagem, e sim responder as suas perguntas no campo do humano. Se você tem essa linhagem, o que você está fazendo aqui? Falou que você veio aprender, que você vai fazer uma atuação em algum lugar aí com uma pessoa que vai fazer a diferença, que é o ponto inicial de tudo, e que depois você vai morar na Flórida e continuar o trabalho que está fazendo agora. É isso que eu entendi. Ok. Além disso, se você quer perguntar sobre a sua vida financeira, como é que vai ficar, como é que você vai se dar isso, se você vai ter condição, tem que ser resposta prática. Não adianta ficar mostrando o céu, mostrando isso, aquilo, ou o lugar de onde você veio, se não responder as suas perguntas que te afligem, entende? Agora, não sei se ele não está conseguindo passar, ou você que não está conseguindo decodificar. Pergunta para ele se você tem algum tipo de acordo ou implante com alguma outra linhagem. Eu tenho acordo ou implante com outra linhagem, tenho muitos. Então, talvez isso que não está indo em frente. Na cabeça, tenho na cabeça... Tudo bem. Para ele, seu comando trazer a linhagem que fez o implante. É, a Cássia comanda a linhagem que... Esses filhos aí, eles estavam querendo me fazer eu entender isso. Vou contar de um até três, para que venha até você a linhagem que fez os implantes aí. Vamos ver, vamos lá. Um, três, como está agora a ver? Veja. É um jacaré. Eu tenho acordo, algum tipo de acordo com você? Tenho, tenho... Bom, então, por isso está tudo travado aí, não é? Com um acordo, não tem como muito a sua linhagem mostrar nada, porque eles truncam tudo. Você quer desfazer os acordos que tem com essa linhagem para poder ir em frente ou não? Quero desfazer todo o acordo. Eu desfaço todo e qualquer acordo feito em qualquer tempo com você. Eu desfaço. Agora, saia do meu caminho que eu quero ir em frente. Ele ficou grande. Ele quer sair do meu caminho. Eu não quero acordo mais. Eu não quero acordo mais com você. Ele não quer. Ele diz que não quer. É, ele é obrigado a aceitar. Se ele não está aceitando, é porque ele está sentindo que você está titubeando. Você diz para ele, seja lá o que for que você me deu, eu revogo agora. Não quero mais saber. Pode sair do meu caminho. Seja lá o que você me deu, eu não quero saber, eu não quero acordo com você. Saia do meu caminho agora. Saia do meu caminho agora. Ele saiu, ele virou e foi embora com raiva. Olha que caraca, é feio. Agora, pergunta para o aviário, a sua linhagem, se você, além do acordo, se tem algum tipo de implante, alguma coisa com o outro alinhado, se foi só acordo mesmo. Eu tenho algum implante, algum acordo. Tenho na perna direita. Tá, você vai trazer a linhagem do implante, então. Sim. Vou contar de um até três, para vir até você, a linhagem que fez o implante em você, porque só eles podem tirar. Vamos lá, um, três. Eu quero que você tira todo o implante colocado no meu corpo pela sua linhagem. Ele disse, tem certeza, eu tenho certeza, tenho certeza, tira tudo, qualquer implante no meu corpo, tira tudo, todos, todos, tira todos. Do ombro direito, os fios saindo, parecem enrolados, embolados, tudo embolados. Aspiral, espiral, brateado, tira tudo, tira tudo, todos, os pregos. Aparece prego, que confusão. Esse prego está tirando de onde? Do ombro direito. E ele está tirando ainda, e tem ramificação. Vai para dentro, vai para dentro do corpo, chega um pouco assim no pescoço, no ombro, tira tudo, está saindo, está saindo, está saindo. Saiu muito, está livre, está limpo o ombro. Tem implante mais no corpo, tem implante no braço, dedo, embaixo, embaixo do cotovelo. Embaixo do cotovelo tem implante fino, comprido, liso, diferente. Parece fios, colorido, como se fosse um robô. Tira esse também, tira o amarelo, tira o branco, o azul, tira os três, tira tudo, está ligado nos dedos. Ai, ele está tirando. São diferentes, tem mais, tem um que começar a colocar na perna direita, na coxa. Tira, tem implante na cabeça, tem uma placa, uma placa, e essa placa tem uma espiral que gira do lado, dos dois lados da cabeça. Tira, quero que tira, tira tudo, tira os fios, tira os fios estranhos, tira tudo, no alto da cabeça tem, no pescoço, no pescoço. Tem um pequeno, entre um osso e outro, tem uma espécie de, que fica girando o tempo todo, o tempo todo. Tira esse também, tira, ele tirou, ele tirou. É pra tirar tudo, não deixar nenhum rastro. Ah, tem dois que vai do pé até, até o corpo todo. E ele vai tirar, de puxar de cima pra baixo. Ele vai puxando, eu tô sentindo, eu tô sentindo ele saindo assim, tá passando pela coxa, tá passando pela, ele tá puxando, ele tá, tá, pronto. Tô leve, parece que eu tô muito leve, tirei um peso muito grande de dentro de mim. Acabou tudo, tem mais algum, quero que tira tudo. Tem, tem mais um do lado esquerdo, do peito, próximo, coração, não. É redondo também. Quero que tira esse implante, é fundo. Eu quero que tire esse implante antigo, parece uma, é um metal com uma ponta, é uma bolinha, uma bolinha de metal com umas, parece um, lembra uma flor, só que é de metal e tem transparente dos lados. Obrigado por retirar todos os implantes e você pode ir. Ele foi embora. Agora, voltando-se pra sua linhagem, pergunte se tem mais alguma coisa pra te dizer, o que você queira perguntar. Você tem mais alguma coisa pra me falar? Você tem mais alguma coisa pra me falar? Que eu deva saber? Ele disse pra mim prestar mais atenção do que às vezes nas coisas que eu penso. O que que eu tenho que fazer pra mim continuar seguindo o meu caminho? O que eu devo seguir? O que que eu devo fazer? Ele disse que vai estar sempre comigo. Que quando eu estiver triste e cansada, pra mim mentalizar e conversar com ele em pensamento, e que as respostas vão vir pra mim concentrar e não desviar meu caminho pra mim sempre, pra eu buscá-lo em meditação, em tudo tá na mente. Tem que acreditar, tem que acreditar, resta saber se o humano vai acreditar, pra poder dar essa sequência e se não perde tudo. É, ele disse pra mim continuar no caminho que eu tô certa e continuar me alimentando de vegetais, estudar e meditar e buscar a natureza sempre que eu tiver, sempre, sempre buscar a natureza e não perder conexão. E ele falou que a viagem que eu fiz nas estrelas, que o sonho lúcido que eu tive foi real, que eu vi uma nave, eu vi a nave e que eles são do bem e estão tentando comunicar. Muito obrigada, muito obrigada por tudo, pelo carinho e por tudo que vocês têm feito por mim e pelo amor que vocês da minha linhagem têm por esse planeta e por todas as coisas do bem. Muito obrigada. Então, vamos nos preparar pra fazer o caminho de volta. Eu vou contar de 5 pra 1. Você vai voltar na sua realidade atual, ao seu corpo físico e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 1. Ai, o corpo tá doendo. É, ficou muito tempo nessa posição. Parece pouco tempo, né? Mas é muito tempo. Tá tudo bem? Tá se sentindo bem? Tô bem. Tô bem. Graças a Deus, tô bem. E agora você vai ficar bem, livre de todos esses implantes e a cor, tudo, você vai começar a se sentir bem mais leve. E tinha muito. É. Acreditando ou não, se a mente vai desqualificar ou não, o mais importante é o que você vai sentir na sua própria vida, no corpo físico e no que vem, no dia a dia, o que vem pela frente. As confirmações acabam chegando. Não se preocupe. Não tente entender tudo agora ou ficar elucubrando o pensamento. Deixe as coisas fluírem naturalmente. O importante é trazer o amor que você sentiu ali pra você, pra sua vida. Procurar sempre manter a vibração em alta pra que o povo que já fez a cor do implante não se aproxime de você de novo, porque é sempre permissível pelo campo de ressonância. Eles tentam, né, de novo. É importante manter a vibração, orar e vigiar, a meditação, a limitação, tudo pra manter o seu corpo cada vez mais fluido, mais clarificado, menos denso. E aí eles não têm mais como se aproximar, entendeu? Menos denso, né? É, entendi. Ficando mais com uma vida bem... Você já é amorosa e tudo. Só tava muito no campo da negação, né? Tanto que foi dura. Eu tive que ser dura com você. Você me perdoa, mas é assim mesmo. E você tava num perfil muito endurecido. Sim. Pra fazer esse acesso, o que eu te falei, com a idade fica mais difícil. Normalmente, eu tenho que ser muito mais incisiva, muito mais dura, pra que a pessoa se permita passar essa porta aí, abrir essa chave, abrir esse caminho pra poder fazer o acesso. Isso que não é uma coisa simples, pra quem já tá tanto tempo por aqui. Eu, graças a Deus, achei que eu não ia conseguir. Eu consegui. Já tive algumas experiências há anos atrás, mas parece que com a vida, a vida do humano, né? Ficou na frente, né? Ficou na frente, né? O humano superou. Mas é comum na experiência aqui, porque esse campo aqui é denso mesmo, que é uma batalha todo dia. Mas agora você vai ver que sem os acordos, sem os implantes, as coisas vão ficando mais claras. E você vai saber que caminho tomar muito rapidamente. Sim. A vida acelera tanto as coisas boas na vida da pessoa, desde que ela não desqualifique tudo e volta só pra vida do humano. Mas se você fazer as duas coisas, você vai ver que a vida do humano vai navegar de uma forma muito, mas é muito mais harmônica. Em todos os sentidos, profissão, dinheiro, tudo isso se resolve. Eu acredito, sim. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você desqualifica tudo que você viu aí, a linhagem vai endurecer em relação a isso, porque é o único jeito de trazer você de volta. Eu tô muito feliz de ter feito essa sessão de hipnose com você. E o aviário é uma linhagem maravilhosa, de um amor pelo planeta Terra, que é um negócio absurdo. Nossa, eu amo o planeta, eu amo o planeta Terra, eu amo estar tendo a oportunidade de estar aqui e vivenciando. Então, é muito lindo. É trazer isso pro dia a dia que talvez estivesse um pouco mais emperrado por causa dos acordos e tal, mas agora vai ficar mais fácil em relação... Você vai ver, tudo vai chegar uma hora que as coisas todas vão congruir pra que você, no campo do humano também, fique bem, entendeu? Então acredita nisso. A gente tem que se acalmar mesmo e... Estou muito feliz e, nossa, que felicidade que eu tô. Você não tem noção de saber da minha linhagem, uma linhagem tão maravilhosa, assim. Estou feliz mesmo. É muito maravilhoso. A gente vai poder colocar um trechinho lá no YouTube sem identificação? Pode, pode colocar, sim. É pra ajudar as pessoas. Pode colocar, sim. E é isso que a gente tem que fazer, né? Eu quero que outras pessoas também te encontrem e melhorem, evoluem. Eu tava muito confusa, aflita e fiquei esses dias todos tentando me acalmar pra fazer a... É, porque o humano tava tentando ficar na frente. Você viu que logo de cara... Foi uma luta. Você entrou em contato direto e ficou relutando. E aí eu tive que se endurecer, porque eu sabia que você ia conseguir. Mas o importante é que conseguiu. E esse é o meu objetivo aqui. Às vezes eu tenho que lançar mão de certas formas de agir, mas é nesse intuito mesmo de ir atrás dos seus objetivos. E mais do que você e as coisas que ficam aqui do meu lado me buzinando. Então, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, entendeu? Pra atingir o objetivo, né? Obrigada, Cássio. Nossa, muito obrigada. Grande beijo, querida. Fica com Deus. Grande beijo. Beijo. Grande cita. Beijo.